Hoje é dia de peixe, temos dois rebalos de mar aqui, fresquíssimos, aqui da nossa costa, em que nós vamos escalar duas vezes e vamos prepará-los de forma a que não tenham a espinha central para podermos grelhar a carne toda, a carne do peixe, grelhá-la toda uniformemente. Temos o peixe bem salgado, estes rebalos vão ser grelhados no nosso grelha de silva. Vamos então pôr o peixe na grelha, primeiro com a parte da carne para baixo, conseguimos um selado muito uniforme e conseguimos um selado absolutamente fantástico e que consegue manter todas as características do peixe em termos de suculência lá dentro. E vamos grelhar os pimentos inteiros, em que vamos apenas limpá-los e que não vamos fazer com que eles tenham água na grelha. Vamos ver então como é que ele está a andar, como é que ele está. Quando os olhos começarem a ficar baços e com uma nuvem, aqui, é quando nós vemos assim, olha, vamos virar o peixe porque ele já está a falar connosco, a dizer que já está pronto. E temos o tomate, vamos cortar ao meio, vamos grelhar também a cebola, vamos cortar em três nacos e em que vamos tentar com que ela fique bem caramelizada e encostrada com o sal. Um, dois, três, vamos lá virar o peixinho. Olha que coisa bonita, não é? Não podemos virar a cebola. Vamos também usar um pouco de alho. Esmagamos com o sal e barramos no peixe. Estes pimentos vão grelhar ao mesmo tempo e vão ficar com a pele preta para dar essa suculência. Depois de retirar da grelha, vamos, novamente, retirar alguma espinha que tenhamos aqui à volta. Portanto, esta espinha dor de sal, como podem ver, ele está bastante caramelizado e vamos retirar este filete, como costumam dizer os entendidos no bacalhau, que o bacalhau lasca. Portanto, este peixe também está a lascar, daí a suculência. Nós, portanto, apregoamos, temos a selagem, a parte que ficou virada para a grelha e a parte que estava protegida pela pele e que está extremamente suculenta. Vamos empratar e finalizar com estes legumes grelhados que previamente tirámos e que vamos dispor no prato, conforme podem ver. O limão vai no final, em que abrimos ao meio e regamos o peixe com este sumo que vai dar uma harmonia ao peixe. Peixe da nossa costa, um alimento saudável, grelhado de uma forma saudável, com os legumes a acompanhar, grelhados da mesma forma. Acompanhamos com o raminho de coentros do nosso alentejo. Obrigado.